Olá, meu nome é Mariana Varela, sou editora-chefe do portal Drauzio Varela e trouxe um destaque do nosso portal para vocês. O Luiz Fujita, que é nosso editor, também é responsável pelo podcast Entre Mentes, que trata de saúde mental e geralmente ele entrevista psiquiatras e psicólogos que tratam problemas ligados à saúde mental. Dessa vez, ao abordar o tema de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ele entrevistou uma pediatra, a doutora Denise Katz. Isso porque geralmente é esse profissional o primeiro a ter contato com as crianças que apresentam sintomas de TDAH. Esse transtorno se tornou muito conhecido, o que levou a alguns erros de diagnóstico, algumas crianças que são tidas como mais mal educadas foram consideradas com um transtorno e outras que têm o transtorno também passaram a ser consideradas crianças muito agitadas, mal educadas, quando na verdade elas tinham um transtorno neurológico que pode ser grave. A doutora Denise avisa que existem três tipos básicos de transtorno do TDAH e que pode variar de pessoa para pessoa. O primeiro é mais marcado por sintomas de desatenção. A criança que não consegue se focar em nada, que abandona atividades no meio, por exemplo, começa a montar um quebra-cabeça, logo ela se irrita e não quer saber, já começa a fazer outra atividade. E essas são mais frequentes em meninas. Outro tipo de transtorno é mais marcado por sintomas de hiperatividade e é mais comum em meninos. São meninos que não param quietos, que ficam muito agitados, que têm muitos trejeitos e esses geralmente são tidos como crianças mal educadas. E os tipos mais graves que misturam os dois sintomas, que têm sintomas tanto de desatenção quanto de hiperatividade. Essas crianças geralmente vão mal na escola e são os professores os primeiros a identificar sinais. E é muito importante, a doutora Denise avisa que você fique atento, se você é pai ou cuidadora de crianças, a alguns sintomas como a criança ter dificuldade não olhar nos olhos dos pais, não sorrir para os pais e não se comportar de maneira adequada para a idade. Como esses são sintomas que também são comuns a outros transtornos, eles não são suficientes para fazer o diagnóstico, mas sim para os pais desconfiarem e levarem a criança ao pediatra, que nunca vai fazer esse diagnóstico numa consulta só. São necessárias várias consultas, é necessário conhecer bem a criança. Outra coisa que a doutora Denise diz no podcast, que é muito importante, é que os pais geralmente levam as crianças ao pediatra com muita assiduidade durante o primeiro ano, porque estão mais preocupados, estão começando a conhecer o bebê, a descobrir como cuidar de uma criança, tem as vacinas e depois os pais relaxam, não levam mais as crianças ao pediatra. Isso para identificar transtornos psiquiátricos é ruim, porque é importante que o pediatra conheça a criança, porque assim ele tem mais facilidade para verificar sinais e sintomas de algum transtorno. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade tem tratamento e depois que o pediatra identifica, geralmente ele encaminha para um médico especialista. Se você se interessou por esse podcast, acesse o link na descrição. E aí 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 E aí